E aí, rapaziada, agora sim, hein, carrai. Mano, oficialmente... Começou? Acho que começou agora. Começou, começou. Ó, aqui a gente... Agora aqui a gente fala palavrão, tá? Ah, agora, mano, acabou. A gente não consegue não falar. É, puta que... Nossa! Isso, ele quer ficar nas redes sociais. Olha só, vai, Rod. Quem conhece o LaFenix aqui, levanta a mão. Só quem conhe... Nossa, tem uma galera, hein. Calma aí, ele quer registrar isso, galera. Calma aí. Devagar. Muito bom, é. Isso não é comum, é, não. Não, não, eu falei quem conhece, não quem gosta. Quem gosta é diferente. Não confunde, Rod. Quem conhece o LaFenix aí? Alguém? Nossa, mano! E quem gosta? Olha lá, tá vendo? Como é que diminui? Olha só. Beleza. Beleza. Conhecido pelo menos a gente é. Não dá pra agradar todo mundo, né? Não, mas tem gente que não levantou. E pra quem não levantou, a gente vai apresentar quem somos nós, por favor. É, vai passar um videozinho de melhores momentos. É, entretenimento, né? O rapaz pode reproduzir o vídeo aí. Passa um vídeo aí, meu querido. Vai que vai. Opa, é isso aí. Level up, galera. Peraí, 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 peraí. Para, 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 para. Para o video. Para, para, para. Para o video. Calma, calma, galera. Ô, galera, a gente aqui da Level up, a gente mudou. Não é mais o LaFenix. Não é mais o LaFenix. Agora sim. Agora pode voltar. Volta do começo lá. Vamos lá. Galera, quem não conhece o LaFenix, esse é o LaFenix. Vou ficar vendo. Esse vídeo é muito bom. Esse vídeo. Um, dois, três. Irmão, pera aí. Não, não, não. Para, para, irmão. É o outro, rapaz. Foi sem querer, foi sem querer. Não, não, não. Era o outro vídeo, irmão. Para, 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 calma. É o segundo, irmão. Pera aí. Agora sim. Que vergonha. Isso é a Fênix, galera. Agora vai! Sou eu! Obrigado! Nossa! A intimidade do Rod Caranguejo! Skateboard, Rogério! Cabeça! Sou eu! Sem querer! Pra quê, né? Pra quê? Legalzão! Olha lá! Conteúdo pro YouTube! Family Friends, galera! A gente falou! Cacho! Ó! Esse é o meu irmão! Metendo porrada no gordinho! Doeu! Cauê Moura! Põe um de fogos! Olha isso! Olha isso! Doeu! Doeu! Ele quase quebreu o pé do gordinho! Quase! Quase! Com o cu! Peel Face! Muito obrigado, galera! Palmas! Agora, quem não gostava, gostou? Agora, quem não gostava, é porra! Da hora, né, Rod? Fala aí um pouco pra galera! Ó! A gente sabe que vocês gostam de ver a gente se fudendo! Mas, antes disso, a gente vai abrir um pouquinho, se alguém tiver alguma pergunta, tem alguma curiosidade, quer saber alguma coisa, então primeiro a gente vai bater um papinho e depois a gente vai... Fazer o que vocês querem! Não! É só bate-papo, cara! É, tava acordando isso! A gente já mostrou a loucura! Acabou! Falar isso a gente fez uma ontem! Não! Não, Rogério! Nada a ver você falar aqui assim! Ah, eu tenho que falar! Mano, eu fiz, agora eu tenho que falar, irmão! E aí? Fala! Então, o Rogério fez, gente! Eu fiz nada! Só foi todo mundo aqui que fez! Com o Rodrigo Piologo, que tava ontem aqui! Quem viu a palestra dele, ele falou mesmo que ia fazer um vídeo e foi embaçado! Foi o vídeo mais vergonhoso das nossas vidas! Com certeza! Você tá com vergonha? Porque eu vou falar o que você fez! Eu tô com vergonha! Bom, eu não vou falar tudo! A gente tava com prisão de ventre, né? É, eu vou deixar pra galera ver! A gente fez um vídeo com fosfo enema! Fosfo enema! Alguém sabe o que é fosfo enema? Ninguém sabe! Ninguém sabe! Ele sabe ali! Ele falou, infelizmente eu sei! Ah, você me enfiou no rabo também! Já cagou! Já não era pra falar! Não era pra falar! A gente fez um vídeo com fosfo enema que tem que segurar e quem liberar se perdia, né? Então procure saber o que é fosfo enema! Não, você acha que vai ser possível botar esse vídeo no YouTube? É verdade! Não tem condições nenhuma desse vídeo ir pro YouTube! O YouTube ia adorar! Vai deletar o canal! Já deletou por menos, né? Exatamente! Bom, foi, mas foi bacana! Talvez a gente não lance no YouTube! Bacana pra quem? É, eu gostei! Galera, talvez não saia no YouTube, mas no X Vídeo vocês podem ver, tá? Vai estar lá, a gente vai botar o link! É verdade! Não, é! Algum lugar a gente vai postar, mano! Pô, a gente ficou muito mais amigo depois disso, pelo menos, né? Intimidade! Leve o meu Roger! É nóis! Tá vendo? Amizade em primeiro lugar aqui, senão a gente não fazia essas coisas! Agora, quem tem uma pergunta aí? Quem quer saber de algo da hora? Esse é um... Já vai ter que estar pertinho, né? Vou primeiro aqui, ó! Como é que você chama? Avalon! Peraí, como? Avalon! Da hora, tio! Da hora, hein! Avalon! Pô! Qual foi o momento da vida de vocês que vocês pensaram? Eu gosto de me fuder! É, quando eu nasci! Boa pergunta! Mano! Sei lá! Tipo... Eu sempre fui louco, mano! Sempre fiz merda! Eu gravo vídeos desde 2002! Tinha 15 anos! 15 anos, né? Só que... Eu assistia, eu assistia! Ele era meu fã também! Peraí! Peraí! Mas já era esse tipo de vídeo? Era, era, era! Só que a gente não conhecia Jackass! E aí... A gente fazia por fazer! Dá risada! Só que aí, quando viu o Jackass... Ele falou... Caralho! Eles filmam! Estão na TV! Vão filmar! Né? O primeiro vídeo que eu vi foi o... Eles tomando leite! Desafio do leite! Tomando três litros de leite! Vomitando pra caralho! Pô! Eu mijei de verdade! De tanto rir! Caralho! Eu preciso gravar essa porra! Verdade! Parabéns! Então, entendeu? Foi isso, sabe? A gente sempre fez loucura! Não foi porque... E na época que a gente começou... Que nem eu comecei em 2002! Lá fez em 2004! Quando a gente começou, não tinha YouTube! Não tinha pra quem mostrar! Né? A gente fazia porque era engraçado, mano! Hoje já tem! É! Olha! Aí! Fala aí! Pera aí! Como é que você chama? Vai que tem um nome da hora também! Boa noite! Meu nome é Léo! Pra... Pô! Tem uma diferença aí! É o nome! Não é apelido! Tô! É! Não tinha! É! Não tinha YouTube! É o que eu falei! Não tinha YouTube! É! Tim! Eu... Gravava! Mostrava pro Rogério! Pra uns amigos! Porque eu achava divertido! Dava muita risada! E a galera começou a gostar! É! Postar! Incentivar! E foi indo! Foi indo! O meu objetivo era... Porque era... Aparecer em um programa de TV com o La Fenix! Esse era o meu objetivo no começo! Nunca foi pensar em ganhar dinheiro! Viver disso! Porque como eu falei! Não tinha YouTube! E quando veio o YouTube em 2005! Jamais ia ganhar dinheiro com o YouTube! Então a gente sempre fez porque gosta! Sempre falaram! A gente se diverte! E até começar a ganhar algum dinheiro! E até ganhar! Entendeu? Agora não tá ganhando nada! E estamos te divertindo ainda! Enfiando enema no... Entendeu? Você gosta de lembrar disso! É! Cara! Já era! Pra gente! Até hoje mesmo! É! Porque a gente gosta muito de fazer! La Fenix vai fazer agora em setembro 13 anos! Então cara! Pra você continuar fazendo uma coisa 13 anos! Sem ganhar muito dinheiro! Tem que gostar! 13 anos mano! Aí! Bate mesmo! Que merece aí! Palmas! 13 anos! Caralho! Louco! E quantos machucados! Quantas cicatrizes! Né! Alguém mais? Alguém mais? O mesmo! De sapecar a cara! E ter que ir para... No hospital! Vamos lembrar! Rogério! Algumas vezes! Vai! Qual? Eu era meio fresco! Já caí várias vezes! E fui tirar raio-x! Pra ver se eu tinha quebrado alguma coisa! Era meio... Era? Por quê? Vamos começar por aí né! Mas... Deixa eu ver! Uma vez séria! Que a gente foi pro hospital! Foi da... Foi do pé daquele vídeo do cu lá! Ah! Aquele ali! Você falou que quase quebrou meu pé! Eu fiquei 3 meses engessado tá! Não quebrou mas... Entendeu? Me fudeu! É que é fresco! É! Engessado 3 meses fresco! Ah mano! Teve! Teve bastante coisa! Ô! Quanta vez que a gente foi preso pro hospital! Ah! É preso né! Mano! A gente foi fazer um vídeo! Que era um cabo de guerra! A gente... Eu passei um anzol no mamilo! Assim ó! Blau! E ele passou no dele! Aí a gente fez o cabo de guerra né! Tinha que puxar o outro da roda assim! É! Eu ganhei por sinal né! Tá! Posso falar! É! Eu perdi! Só que... A gente esqueceu... De tirar o bagulho que... Do anzol! Que o anzol tem aquela trava pra não sair! É! A gente esqueceu de tirar! Então só colocou! Não saia! Não saia! De jeito nenhum! Vamos para o hospital! Vamos para o hospital! Chegamos lá juntinho! Opa! Não pode entrar sem camisa aqui não hein! Olha aqui! O que vocês fizeram aí? Tava pescando? Tava! Deu errado hein! Deu muito errado essa pescaria! A pescaria foi... E aí o cara foi lá e cortou o anzol! O dele se fudeu ainda porque ele não tinha passado tudo! Então teve que pegar o bisturi e dar um cortezinho embaixo assim ó! Do mamilo dele! Cortou o bisturi! Pra passar assim ó! Foi engraçado! Ele gritou lá no hospital! Foi massa! Foi bem legal esse daí! Foi bem massa! Das formigas a gente também foi ao hospital! É! A gente fez o Tucandeira lá em... Quem viu esse vídeo aí da Tucandeira? A gente foi em Manaus lá fazer o ritual da Tucandeira! Junto com os índios da tribo Satere Mauê! É! É um ritual que eles passam né! De adolescente pra... Pra homem! Virar homem né! Não conseguimos virar homem né! Porque gritamos, choramos e fomos para o hospital! Né! Mas mano! É a pior dor do mundo! Tá! Se tiver alguma pergunta! Qual o vídeo mais dolorido da sua vida? Esse! Sem sombra de dúvidas! Chega nem perto nenhum outro! Nenhum! São horas! Horas doendo! É a formiga mais venenosa do mundo! Então tipo assim! Você bateu com o seu dedinho aqui numa quina! Dói pra caralho! Muito! Mas a 10 minutos você já tá de boa! Agora imagina se bateu a quina e fica 5 horas com a mesma dor! É isso! É! Tipo! É insuportável! Ah! Dança! E toma cachiri que melhora! Que dança o caralho! Não! Dança que passa! Vou pro hospital tomando veneno aqui! Tô cheio de veneno na mão! Tomei 500 picadas de formiga! Você quer que eu dance? Mano! São 200 formigas em cada luva! Conclusão desse vídeo! Não! Vou falar e ia falar! Dá merda! Pode falar essas coisas! Esquece! Falou do cudo! Agora próxima! Vamos lá em cima lá! E aí mano! É tipo assim! Vocês falaram que vocês tem 13 anos se fudendo basicamente! E depois desse tempo todo! Tipo! Quando você vai agora fazer um vídeo! O cagaço de tipo! Tô prestes a me fuder! Ainda é o mesmo? Você tem mais coragem? Como é que funciona isso aí? Mano! É! O cagaço! Rods! Eu tava conversando! Eu não escutei a pergunta! Desculpa! Não! Ele perguntou o seguinte! Eu sou sincero pelo menos! Ele perguntou o seguinte! Se depois de 13 anos o cagaço ainda pra fazer alguma loucura ainda vem e tal! Como é que é? É igual! Desde o primeiro dia! A gente até pergunta assim! Ah! Vocês são masoquistas! Vocês gostam de dor? Não! Não gostamos! A gente as vezes sabe né! Tipo assim! Eu sei que vai doer pra caralho! Só que é engraçado o resultado! Entendeu? Vai ficar foda! Ainda mais você tá vendo o amigo ali! Sei que depois eu vou me fuder! Mas pelo menos eu tô me divertindo aqui! E a gente sempre fala né! A dor passa! O vídeo é pra sempre! Então doeu aqui! Passou! O vídeo é pra sempre! Mas já perdemos vários né! Vários! Já perdeu o vídeo! Antigamente! Também! Antigamente a gente gravava num CDzinho assim ó! Mini DVD! Mini DVD! Mano! Tantos vídeos que a gente perdeu com aquilo! A gente gravou um filme né! Putz! Gravamos um filme já! Um mês e meio gravando! Quando foi olhar todos os DVDs tinham mofado lá! Tinha estragado! Teve que regravar a porra toda! Mano! Várias! Vários vídeos! Esse do Anzol foi o que perdeu e teve que regravar depois! É verdade! É bom! Bem lembrado! Vai jogar ali! Vai lá Rod! Vai lá Lúcio! Vai lá porque você tá andando! Pra não tropeçar aqui né irmão! Você é gordo né! Evitar fadiga! Eu tenho duas perguntas! Primeiro! O que é que a mãe de vocês acha disso? Se elas veem os vídeos! Se elas dão risada junto! Mano! Para de fazer isso filho! E a outra é! Se tem alguma coisa que vocês falam! Velho! Isso daí eu não faço não! Tipo! Vocês já pararam pra pensar! Isso daí eu nunca vou fazer! E aí! Queria saber essas duas coisas aí! Tem! Então! Minha mãe! Minha mãe sempre curtiu! Ela! Ela nunca foi tão contra! Ela nunca foi tão contra! É porque ela não sabia quando eu comecei né! Comecei! Eu saia e ia gravar! Depois de um tempão! Eu mostrava aqui como é que eu fiz! Ah! Pra que isso? Ah! Que eu gosto! Beleza! Tranquilo! Ah! Beleza! A sua mãe gosta! A minha não gosta! Ela compartilha meus vídeos no Youtube! Compartilha! Comenta! Ela fala olha meu filho vomitando! Que da hora! É! É sério! Olha só! Se fudendo! A minha é isso! A minha... Hoje ela já entende! Que foi uma parada que eu queria! E eu segui! Deu certo! Mas! Não apoia! Não apoia! Ó! Se tu for falar coisa aqui na intimidade é foda! Não! Não! Eu já falei o que eu tinha pra falar! Minha mãe não apoia! Beleza! Apoia! A mãe não apoia! Vai lá! Cara! Minha mãe não vê não! Acho que ela não tem muita ideia não! Quer dizer! Ela morava nos Estados Unidos! Aí... Meu avô ligou! Falou! Seu filho tá tacando fogo no corpo! Não sei o que! Tipo! O zóio fez agora! Ih! Já fiz há 10 anos atrás! Aí! Só que... Aí minha mãe voltou dos Estados Unidos por causa disso! Porque achou que eu tava ficando maluco e tal! Mas hoje ela nem... Bom! Tu teve certeza né? Nem assiste! Nem assiste mais! A minha também não assiste! A minha nem assiste! Então... Mas ela apoia! E... E a outra era qual mesmo? Se... Ah! Se eu não... Ah não! Se eu já desisti! Alguma coisa que não faça! Não! Então... É... Eu... Eu não gosto! Eu... Paro sempre! Quando é vídeo com choque! Choque! Eu sempre falei! Falei! Mano! Eu não vou fazer choque! Eu tenho pavor de choque! Morro de medo! Já levei um desse filho da puta aqui! Sem saber! Ele fez assim! Ah! Aqui ainda! Aqui! Lembra? Fazendo uma entrevista! Ah! Nunca! Então... Vídeo com choque! Eu sempre falo! Mano! Foda-se! Vai vocês! Ah mano! O meu era... Era uma... Era uma... O que não... Envolvei sobre o oficial não! Mas... Ontem de novo... Eu tava aí! Isso aí você já perdeu muito tempo! Então... Eu não sei! Já foi! Pimenta! Não precisa falar! Já foi! Vê lá! Remédio! Não! Só foi os dois mano! Ontem foi a última vez! Eu já fiz cerveja também! Quem fez três? Caralho! Já bebeu cerveja pela bunda! Não falei! Acontece! E não filmou! E não filmou! Não filmou na verdade! Filmou? Filmou mas nunca foi... Não! Filmou a segunda vez! A primeira ele tinha feito em casa! Ai galera! Beber cerveja pela bunda é mó da hora! Só de zoeira né? Segunda vez? Eu fiz duas vezes isso? Tu não lembra que tu chegou falando que a primeira tu fez em casa? Pra testar? Não! Se fuder! Sozinho! Tá ligado? Vou testar aqui né? Faltou eu falar se eu tenho restrição! Ah é verdade! Calma aí! Isso eu já sei! Isso eu já sei! Eu vou responder pro Rod que ele não tem nenhuma! Nenhuma! Não! Rod é sem filtro! Tudo o que for pra fazer ele vai fazer! Ele não tem essa! Não tem essa! Tanto que o orifício anal você fez três vezes! Eu só vou pensar assim! Dá pra morrer? Porque eu tenho dois filhos né? Não quero deixar órfão por uma coisa escrota! Mas fora isso eu faço! Morreu bebendo cerveja pelo... Imagina como é que meu filho vai explicar! Pô! Sacanagem com os moleques! Calma aí! Tem aqui ó! Não sei se eles veem o vídeo de ontem! Papai! E aí? É... Vocês quando começaram vocês eram só apenas... Ah! Somos uns idiotas aqui que queremos se foder por diversão! Hoje em dia vocês já fazem uma pesquisa assim ó! Talvez a gente se foda mais nem tanto assim! Tipo ah! Se eu tivesse pulado diferente não teria quebrado o cox no corrimão! É... Doeu hein! Nossa senhora! Mas não é! Hoje em dia a gente pensa muito mais! Do que que nem 13 anos né? Então hoje é tipo ó! Vou fazer isso! É totalmente! Vai ó! Vou fazer isso! Então vai lá! Tô filmando! Tá! Acabou! Entendeu? Era isso! Mas era né? Então hoje a gente pensa muito mais! Não! Pera aí! Até porque a gente sempre todo domingo tá gravando! Tá tendo ideia nova e tal! Então... Tem que... Não pode se quebrar inteiro! Se machucar... Mais não! Se quebrar é ruim também! Até porque mostrar um vídeo sei lá! Me quebrando inteiro! É horrível também né mano! Né? É! Acho que não vai ser legal não! Rasgando a bunda inteira no asfalto assim! Olha que irmosta! Idiota! Vamos lá! Próximo! É! Vou lá em cima também depois! Aqui ó! Aqui ó! Tem algum proibidão que vocês possam mostrar pra gente? De ontem? Eu não sei não hein! Opa mano! Era... Era a mesma pergunta! Se tinha algum que vocês tinham entrado que só podia mostrar aqui na campus aí, que não foi pro ar! Não... Não tem! É! É! Eu acho que não vai dar pra usar mesmo o de ontem! A gente traz né, próximo! Com certeza Passa ali o microfone Pra galera Vem cá, vocês tem plano de saúde Segura de vida Tem, lógico, SUS SUS É a melhor Aquele plano, entrega na mão de Deus e vamos Grava aí Foda Pessoal Pessoal, eu acompanho vocês Há um tempão, gosto pra caralho de vocês Minha mãe não gosta tanto que eu vejo isso Mas eu vejo escondido Na verdade a gente tem uma pergunta Eu acabei de chegar aqui Como foi que surgiu o LaFenix E se já teve alguma coisa assim Que vocês não quiseram botar no ar Porque falou, mano, vamos botar isso aqui porque vai dar muita bosta Cara, o LaFenix surgiu Por causa do Jackass mesmo Assistindo o Jackass A gente achou muito engraçado E começou a gravar Eu comecei a assistir o Jackass Eu assistia os vídeos Do Rogério Ele foi uma das inspirações também pra eu criar o LaFenix A mais influência do canal Palmas pro Rogério, gente Me inspirou É porque assim, como eu falei Eu comecei em 2002 em São Paulo Moro em São Paulo E eles, Rio de Janeiro Em 2004 Eu ficava me mandando e-mail Rogério Rogério, sou seu fã Adoro seus vídeos Oi, que gordinho Nossa, da hora E aí continua E se a gente não postou algum vídeo Deve ter algum que a gente sentiu vergonha Tipo esse que eu bebi cerveja pela bunda Eu fiquei com vergonha Não postei Falei, não Parecia legal na hora Não foi legal Tipo o vídeo de ontem Parecia legal Mas não sei se vai ficar legal Eu acho que vai ficar Sem necessidade nenhuma aquele vídeo A gente perdeu muito vídeo A gente perdeu vídeos pra caramba Porque a gente perdeu já dois canais Então tem muito vídeo Que vocês nunca Quem começou a ver LaFenix em 2009 Perdeu bastante vídeo Que não podemos mais postar Tirando Foi mal, tô rouco aqui Gritou pra caramba ontem Como é que eu posso falar? Tirando o YouTube agora Que vocês perderam muito De, vamos dizer assim Muito Entre aspas, né? Dinheiro Com essa porcaria desse Family Friendly Do YouTube Como é que vocês estão tirando O ganha-pão de vocês? Eu queria saber Da onde que tá vindo Milagre Rod? Outro emprego, né? Tem que se manter com outro emprego É, Rod Você fez sistemas de informação, certo? Isso Você ainda vive Desse tema? Trabalho com o TI Sou funcionário do Banco do Brasil É um garoto de programa, né? Garoto de programa Ó, tem ali Uma pergunta ali Pega o microfone ali Rogério Pega aquele microfone Que eu vou levar isso aqui Pro lado aqui Tem que voltar ali O outro microfone Eu não tive a possibilidade De assistir os vídeos de vocês Porque eu sou cego Mas só nessas narrações aí De vocês dizendo Como é que vocês se fuderam Eu gostei pra caralho disso aí E queria saber a possibilidade De vocês colocar a narração Nos vídeos de vocês Pra poder seguir Boa 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 Maneiro Anotada a sugestão Gostei, gostei mesmo Ó, fala rápido Senão vou roubar vez É Eu queria Eu queria saber Se Vocês já brigaram Por algum motivo Baseado em algum vídeo Alguma pegadinha Que vocês já fizeram Se já causou Se já causou Alguma discórdia Sim Entre vocês É Eu não lembro não Se a gente Eu sou da paz Eu também Já brigou alguma vez? Não Gravando acho que não Tipo Fora só Filha da p*** Né? Não, aquilo Discórdia não Mas pô Ficar bolado Tipo assim Arrancar a sobrancelha Do amigo Que tava dormindo Não Mas não discórdia Tipo assim Caralho Filho da p*** Três meses pra crescer Na hora três meses Na hora bravo Você ficou Na hora bravo Mas depois pá É tem algumas coisas Sei lá O papel higiênico do Gabriel Quem viu esse vídeo Do papel higiênico Gabriel limpa Que tacou pimenta No papel higiênico E o Gabriel foi lá Ué Aí demorou pra ele deixar Ele ficar de boa E no dia E no dia ele ficou bravo E falei Não sou ator Não sou ator Eu sou câmera E não vai postar Não vai postar Se postar Você vai arrumar um problema A gente Que isso cara Que isso Não era pra você Mas caiu ele Mas eu convenci ele Que eu falei Cara você lembra que uma vez Eu te perguntei Tem problema eu brincar com você De alguma coisa Ele falou Tudo Pode brincar com tudo Menos rato Eu falei Ué você não falou nada De pimenta no papel higiênico Tá vendo A gente pergunta antes A gente é parceiro Se ele falasse que não podia brincar Eu não brincava Deu liberdade Já era Ah demorou Eu sou criativo Então É bastante né Ah e tem mais uma Pra última A última pergunta Vai daquele lado ali Vai lá Aí galera Parabéns pra vocês Trabalho muito foda Vocês tem uma Há 13 anos Já trabalhando Hoje em dia Vocês encontram Alguma dificuldade E achar algum desafio Pra desenvolver Ou tipo Já Não a gente já tem em mente E tem muitos Já ainda pra desenvolver E Rod Deu a dúvida Naquele que você raspou A bunda no asfalto Vai demorou Muito pra sair aquele Demorou pra sentar Rod Tipo Sei lá né Sério Fiquei 3 semanas Sem sentar direito Alguém viu esse vídeo Na primeira semana Eu não podia encostar a bunda Na cadeira De jeito nenhum Dormindo de bruço Assim pra Esse é um que eu não sei Se eu faria de novo Porque foi muito pior Do que eu achei que seria Foi muito pior Que o pior vídeo Que você acha que foi Que tem no vídeo É verdade Antes de mostrar o vídeo Vamos responder ali Realmente Porque a gente grava Há 13 anos Lança vídeo toda semana Lançava 3 vídeos por semana Vai voltar agora Lançar 3 vídeos por semana É isso aí né Vocês gostam né Novidade aí ó Tá lançando um Um tempão Vamos voltar a 3 É isso aí Valeu É foda 3 vídeos Mesmo ganhando menos Vamos voltar a lançar mais O que ganhando menos Eu não ganhei nada Peraí Peraí Vamos falar Não mas já ganhou alguma coisa Tá Hoje nada Agora a gente não ganha Praticamente nada Então O nosso AdSense caiu 90% Olha só que maneiro Maneiro E vamos gravar 3 vídeos ainda por semana Aí ó Não a gente na verdade grava todo domingo Então cada domingo a gente faz uns 5, 6 vídeos Em um domingo Você imagina 5 vídeos Desse estilo né Num dia Imagina como é que a gente está na segunda-feira A gente chega em casa né Tranquilo Tá de boa Cadê aquele meu Dorflex ali Porque senão Aí peraí O que ele falou ali Se a gente tem problema de criatividade Pra pensar em vídeo É bastante Porque só no canal atual tem 800 vídeos Realmente Fora os que perdeu É muita ideia Já gravou mais de mil com certeza Ah bastante Muito Mas a gente costuma não ter muita dificuldade Pra encontrar uma ideia nova não De vez em quando dá umas crises Mas a gente insiste Sempre aparece uma coisa Foca né Vamos lá É tem que focar Pô tá sem ideia Fudeu galera Reunião hoje é só ideia Vamos lá Reunião toda semana Saber Reunião Ver Fala sobre ideias E como vai ser o rumo do La Fenix E é isso aí Olha tem mais uma Vamos terminar então Mais uma pergunta Mas depois mostra o vídeo Vou mostrar Aqui mais uma Não sei nem quanto tempo Boa noite rapaziada Meu nome é Sidney O rapaz aqui perguntou Vocês tem planos de saúde Minha pergunta é Se já teve algum plano Que quis patrocinar vocês Quer dizer Rapaz esses caras não morrem Aqui por causa do meu plano Seria uma boa Seria uma boa Mas infelizmente Ainda não Nenhum plano quis patrocinar a gente Viu? Ouviu galera Dos planos de saúde aí Acho que a gente vai sair caro pra eles Então Vai querer sempre Opa Aqui torci o pé E tem um vídeo assim Com os nossos Nossa escolha Dos piores vídeos Que a gente acha É Cada um Falou assim Qual que é o pior vídeo Que você acha Que é Na sua opinião Aí a gente escolheu Algum aí E vai passar Passa o vídeo aí Passa o vídeo Olha o gemidão Por favor De novo Vai o certo agora Vai o certo Esse é o pior vídeo Só não tá aparecendo Só Deu tilt Pausa Pausa Parece o gemidão Ah Gemidão Caralho Olha lá Agora vai Agora Então Alguém tem uma pergunta Bom Esses foram os piores vídeos Tá vendo É Agora vamos para Vídeos mais Dolorosos Hardcore Será que vai Cadê Bota o gemidão Que vai Beleza É um vídeo tão bacana Vídeo tão legal Alguém quer falar alguma coisa Vai aqui Vai falando Vai mais uma pergunta Enquanto não Se passar A gente Pausa a pergunta A pergunta mais importante De todas Vocês vieram de tão longe Eu quero saber Como é que vocês vão se fuder Ao vivo agora Bacana né É isso aí Depois do vídeo Tem alguma coisa Vai começar Tem algumas brincadeirinhas Que a gente Separou Só para deixar Aquele clima Falar A Fênix não vai vir Fazer nada Ali ó Caraca Agora tá Agora virou rave É eu acho Que não vai passar o vídeo Então vamos Se for passar o vídeo Avisa aí Alguém que a gente Então vamos fazer alguma coisa Vamos jogar loucura Vamos começar a brincadeira Quem quer ver loucura aí Quem quer ver sangue Quem quer ver sangue A galera gosta de ver sangue Opa Apareceu Dá o pause aí Volta Pode começar Esse é o pior vídeo Que o Royd acha Que ele já fez O que foi Royd Anthony Pets Campeão do UFC Tava treinando no Rio A gente foi gravar com ele Olha que bacana Você acha que isso aí Protege alguma coisa? Ah Parece Ah isso aí Foi muito bom Ele desmaiou Eu apaguei Se liguem na mão Olha a mãozinha Se liguem na mão nele Ó Ó Olha a mão Olha essa mão aqui Olha essa mão virou Voltei 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 Esse foi Um vídeo Muito Bacana Que eu fiz Não era pra acontecer isso Quebrei o cu Será que doeu? Foi isso que eu quebrei o cu Tá Fiquei também Alguns Algumas semanas Sem sentar Não era pra acontecer isso? Esse é o José Esse momento é aquele recorde idiota que a gente cria Não existe esse recorde que a gente criou Aí vai lá o idiota Vou grampear 251 grampos no corpo E eu fiquei com 502 furos no meu corpo Então 30 minutos pra gravar E 3 horas pra sair Esse é o cacho que tá num voo atrasado Não veio mais Fez o recorde mundial também de Tiros de paintball Quem tomou tiro de paintball Ele sabe que dói pra caramba Quem já tomou sabe que dói muito Ele tomou 205 tiros E agora Aquele vídeo que eles falaram Da tucandeira A pior dor conhecida pelo homem Né mano Olha a minha cara de tranquilo Ah de boa Ah e outra coisa Eles falaram assim ó Eles falaram assim ó Não pode gritar Porque é desrespeito e tal Eu tentei segurar Agora nosso querido Rod E ficou 15 dias Essa pintura Que eles fizeram na gente Olha lá Olha o desrespeito do garoto O índio rindo Da cara do Rod Olha o índio chorando Isso aí é mocinho Não vai aguentar não Aí você não aguenta Vocês não tem noção Olha o cara rindo mano Mano foi tenso Foi tenso Esse foi um dos que parou No hospital né mano Já tá até essa parte Já vai indo pro hospital aí Foi triste Foi triste A pintura A enfermeira A enfermeira fala assim Pô o que aconteceu A gente botou a mão É isso aí galera Palmas para a gente Mais uma vez aí Para o nosso momento de Valeu Muito obrigado hein Foi tenso Então vamos fazer alguma coisa aí Vamos fazer o que a galera Quer ver né A gente rolou pra caralho Aí você tá ligado A pimenta do La Fenix Quem conhece a pimenta A galera que gosta de pimenta né Alguém aqui quer experimentar A pimenta do La Fenix Ó pode vir Ó ela é feita com as duas pimentas Mais fortes do mundo A gente vai botar pouco E a gente não responsabiliza Se você passar mal Se você passar mal E se fuder E uma coisa A gente sempre coloca Olha lá Cuidado Vai cair Isso aí Isso aí Gosta de pimenta né Quer fazer? Ó Outra Deixa eu ver Tem Tem mais Tá aqui Tá aqui Isso aí Maneiro Aí fica aí Fica aí Mais um Três Tá bom Quem mais um O que quer? Vem mais um aqui Aí tá bom Quatro Quatro tá bom Beleza Gosta de pimenta? Não 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 gosto de pimenta Tá no lugar certo Também não gosto Gosta de pimenta? Não Ótimo Gosta de pimenta? Pimenta no cu dos outros Tá refresco Ótimo Ah não é mesmo É verdade Sabe que não é Não é mesmo A gente sabe né Luke Então vamos lá Cadê a pimentinha aí? Vem Tá na mão Ó Todo mundo com o dedo assim ó Com o dedinho assim Ó Lembrando tá As regras Depois que Lambeu assim a pimenta Não coça o olho Que vai queimar Não coça o olho Antes de ir no banheiro mijar Lava a mão bastante Que vai arder pra caralho É E o tanto que arde pra entrar Arde pra sair Isso é bom avisar Vai lá Vamos lá Põe bacana pros meninos Que a galera gosta de pimenta Ó E amanhã ainda vai tardando Só pra Aí o Luke Ó Eu acho que o Luke Não gostou de você Meu Deus Vai lá Olha Parabéns Luke Vai ter que tomar Só por isso também Vai lá Vai lá Ele vai botar um pouquinho Vai lá Só um bolinho Só Isso Tem outra ali Aí Botou Botou metade Do que tu botou pro outro ali Coitado Pra que Pimenta Mais um pouquinho Mais um pouquinho Vai lá Luke Ó o gordinho Que ele vai fazer também Rod Calma aí Vai nessa mão O que eu uso mais Essa mão direita Vai lá Pra que Que isso Rod É o pai de família Para Não Vai comigo aqui Só porque Não Vai comigo Vamos lá Não Não tem Acabou a pimenta Passada a pimenta Tá cara a pimenta Agora hein Galera Vamos lá 3 2 1 Show por dentro Olha que maravilha Ó Vai Engole Pimenta Mastiga Boa De boa Você já fez Arregacei Meti o louco Meti o louco Vamos lá ver O Rogério Pergunta e você E aí E aí Como é que tá Deu pra ver aqui E aí Tem mais Eu adoro gente Assim Eu adoro Eu adoro A pior coisa É você falar Que não tá ardendo Ou que tem mais Sempre tem Vai lá amigão E aí E aí E vai piorando Esqueci de falar Ah esqueci É vai piorando E aí como é que tá Não não Mas quer mais Tenho E aí Tomar no cu Essa porragem Pra caralho Rod Tô passando mal Sério Luque Você tá Sai de outra cor Essa tá mais forte Tô passando mal Sério Vou desmaiar aqui No fim de geral Você tá de boa Quer mais Meu pai Ele sempre fala Ah pimenta não é nada Tem como eu levar Pra ele Pra ele Calar a boca Lógico Lógico Vai levar Meu Deus E aí Agora tá de boa Agora dá pra sentir Agora Você vai ver depois Amigão Mano do céu É sério A quantidade que ele comeu Vai sair bonito Fala aqui E o que tá ardendo Sua boca vai ardendo Eu tenho uma pergunta Eu tenho uma pergunta Pode fazer Depois na hora Depois na hora Da saída Igual Igual pra sua boca Tá vendo como tá Pra você vai entrar Ah meu parceiro Só chora Só isso que eu te falo E você cara Tá de boa Mano Tira foto Manda um videozinho Você tá agando Aí palmas pros meninos Aqui ó Representaram aí ó Muito bom Ó agora procura Leite tá Que é melhor do que água É Até a leite é bom Vai lá Aqui ó Vai galera Leite aí pro cara Aqui Muito bom É nóis É nóis É nóis É foda mesmo Muito bom Muito bom É nóis Bom beleza Beleza E aí Rod Aí quem que Voluntários da campus Que quer provar uma pimenta Também Alguém A Carla falou aqui ó Vem cá Vem cá Ele quer Ele quer Ele quer Aí sério Essa pimenta Tá pior Vamo lá Aí tem um balde Eu vou vomitar daqui a pouco Sério Gosta de pimenta? Não Nem eu Nem eu Aí porra Aí escuta aí Nossa Olha o cheiro Você viu? Nossa Olha o cheiro de pimenta E aí Não vai vir não? Acho que ninguém nunca fez isso Com certeza na campus party não Enquanto você não fica curando Pode ir Pode ir A Fênix é curto Aí ó Aí galera Gostei Eu não vou provar junto de novo Nem fudendo Venha Mais um Mais um Sua pressão tá alta Relaxa É legal que vem todo mundo feliz Né Pro palco Tipo Eee Vai sair daqui chorando Mano Você viu muito sorridente Você vai sair daqui Segura aí Segura aí Opa Calma não é o peito não Não é o peito não Eu vou colocar de boa Caralho Calma Pode apagarzinho aí Aí ó Tá bom Só aqui ó Tem alergia? Tem alergia a pimenta? Tá no lugar certo Tá no lugar certo Depois vai sair lá no SBT Da que a gente matou Mas gente La Fênix mata campuseiros Alguém viu A nossa reportagem no SBT Que o SBT fez uma propaganda Muito legal da gente? Alguém viu? Porra É legal né Tipo A gente mata criança Vamos lá todo mundo Três, dois, um Vai O coração acelera Mas é tranquilo Ajuda a queimar a caloria Dá vontade de vomitar Mas de boa Só tem as duas pimentas Mais fortes do mundo aí Só pra vocês terem uma noção A pimenta malagueta Tem 50 mil pontos Na tabela de ardência Essa aí tem Nove milhões Muito bom É de boa Parece assim Acho que o pessoal Tá de boa hein Rogério Ah, tá de boa? Alguém quer mais? Vamos ver, pergunta aí Tá de boa? Não E aí? Não, não Tá tossindo Nada De boa E vai provar mais Não, não Vamos, vamos E aí, e você? Tá de boa Vou passar até a pergunta Calma aí E você? Tá achando o que? Não pegou Aqui ó Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai lá Pediu mais Ô Rogério Calma aí Que isso? Já foi? Ah, já foi? É forte Vai, já foi? Já foi Você botou só um negocinho Só? Ah, eu tô mostrando Ah, tá Ele não, ele já foi Olha só É maneiro, mano Palmas aí pra eles também Palmas Espalha Mas tá muito ruim Tomando água mesmo Foda-se Mano A gente vai Faz a arma Você acha que a arma Enquanto você melhora? Pode ser, pode ser A gente tem uma arma aqui Queria assistir o Mib Né, homens de brilho? Parece mesmo Então Já brincou de nerf? Aí meio de nerf Legal, né? Bacana Arminha Segurei a arminha Aí a munição Tá aqui Mas, ué Na Fênix Brincar de nerf A munição Tá meio alterada Modificada É Não deve dar pra ver Mas tem uma taxinha Colada Na ponta De cada nerf Será que vai curar? Dá? Faz o teste Calma aí Vai lá Faz o teste É no Rod? Rod, é você? Não, é você Que zão, né? Eu tô aqui morrendo Quase vomitando Com medo da hora Que eu vou ter que cagar O lugar Rod, vamos fazer um lugar legal nele Pode ser só na cara A gente escolhe assim Claro, né? Não, tem Rogério Pô, você tá vestido Olha só, Rogério Você tem um piercing na cara Ah, mano Um parafuso na cara dele Eu fiz o parafuso Porque depois disso Pra cobrir o buraco Vai Calma aí Vamos lá Eu posso começar primeiro, Rod? Posso? Posso? Me dá honra Ô, Rogério Peraí, peraí Não, vai Meu Deus do céu Eu não vou acertar Seu olho, cara Calma É meu olho Não, então deixa Eu não vou Você lembra daquele vídeo Que você me sacaneou? Vai, filho da puta Vai, não Calma aí Calma aí, sério Vai, vamos lá Peraí, você vai dar essa pergunta pertinho assim? Eu quero que crude, mano Não quero que bate e saia Ó, vou botar pertinho da arma Pra vocês ouvirem o barulho aqui, tá? Vai Alguém tem um óculos aí, mano? Peraí Não, que óculos, irmão? Pra quê? Minha cara, irmão Não, mas tem óculos aí, ó Olha que óculos, irmão Ô, louco Vai ajeitar meu olho, mano Seria legal Porra São 13 anos e o cara não confia na gente? Não é? Até parece que a gente perda de noção uma vez Você sabe que não dá pra gente ir lá, né? Porque eu vou estar aqui do lado Porra Mas vamos lá, pode ir aqui Aí, ó Ó o Rod, porra 13 anos, amizade aqui Tá vendo? O cara é parceiro mesmo, né? Vai, vai Bota aí Vamos lá, vamos lá Quero a contagem de vocês, irmão Todo mundo aí, vai Três Dois Um Ai, filha da puta Tá aqui Eu não queria que acontecesse isso, Rogério Eu queria Ai, a trave meu Dá a minha aí Não, não, não Já grudou Ué, eu não vou atirar Ele me deu aqui Eu tô aqui na expectativa Bota o óculos de novo Calma Aí, dá até algum nervo na cara Que pode afetar e Ah, ficatou Ih, ia bombar esse vídeo, hein, Rogério Vai, filha da puta Vai, vai, vai Tomei o tiro na cara e olha no que deu Vai, Rod, caralho Vamos lá Tá dando pra caralho Conta aí, galera Três Três Dois Um Quase que eu acertei na veia do pescoço aqui Cara, os dois grudaram, porra E toca aí, Luke A gente é foda, hein Uh Palmas pra gente, meu irmão Palmas pra gente Mano, seu É, Rogério Ah, é, palmas pra gente, né, filha da puta Pera aí Aí, quem tem um papel aí, papelzinho aí e tal Tem aí dentro, não tem não? Não sei Aqui, ó Vamos brincar com isso aqui Eu vou tirar esse bagulho, mano Tá doendo pra caralho Eu vou tirar Ah, não, fica assim Não dá, tá doendo Vai sangrar Bem feito Viu o que ele falou? Viu o que ele falou, Rogério? Nossa Ó, a galera ali da campus tá sofrendo ali, ó Aí, aí, aí Alguém tem papel ou alguma coisa pra colar no menino aqui? É verdade Quem quer? Quem quer? Chega aí, chega aí Nossa, tá vendo pra caralho Pergunta Pergunta encerrada Beleza, a gente tá fazendo pergunta mesmo Vem cá, ó Dá uma grampeada aqui no menino também Por que não? Não, só Só falta papel não Corta aí no papel Corta aí em quatro Vamos botar quatro pessoas aí Ó, você Como foi o cara da pimenta Foda Você vai ser o último Porque vai ser foda Tá Mais três pessoas então Mais três Quem quer vir aqui ajudar? O do Enemo O cara já me enfiou no rabo Pode vir Vem cá, vem cá Garoto Olha aqui, olha aqui Vem cá Peraí, peraí Só três, galera Só três Vem cá, então Quatro, então Ela também Foi É, e ele também Vamos lá Luke, nosso mural humano Que rode, rode Vai, filho Rode com o meu pimento Não, não Precisa tirar a camiseta, não Porque vai ser na cara, né Os quatro? Na cara De boa, na cara Vai ser na cara os quatro Perfeito? Então vamos lá Primeiro aqui, cara Isso que é amizade Tá vendo, galera? Tá vendo? É que é muito... Ainda bem que eu não falei nada Com nenhum dos dois Você vai ver, gordinho Comenta aí Fica aqui Fica aqui Fica aqui Muito bem Você sabe como utilizar isso aqui? Não Seguinte Você vai colocar o papel aqui Pressionar Vai encostar Fala com o microfone, Rogério Senão... É Você coloca o papel Pressiona na cara dele E aperta o botãozinho E aperta o botãozinho Calma aí Calma aí Três, dois... Nossa Meu Deus Foi ele, não fui eu? Isso não vai dar certo Vai dar, já deu? Tarde demais Como não? Como não? Pera aí Você agora Vem cá Luke Fica aqui Isso Você vai do outro lado, tá? A mesma coisa que ele Eu tive uma ideia de um lugar maneiro Vai, vai, vai Pode colocar Três, dois, um Calma, calma Ela tá tremendo, mano Pra eu tá tremendo aqui Calma, por favor Não precisa empurrar a cara dele É porque você empurrou Tava aí no meu olho Aí já era Ó, ó É só encostar E aperta depois o... Negocinho Foi, foi, mas já? Pô, nem me avisou Nem me vi E aí, Luke? Muito bom Não teve nem 3, 2, não, mano, é tipo, pá Ai, mano, sabe Nossa, da hora que nem tá sangrando Calma, e vai caber mais 2 na cara? Aonde que vai ser? Mais 2, é verdade, é Caralho, o outro no queijo Testa, a galera pediu vai na testa Testa? Testa, né? Como não? Como não? Peraí, peraí E o microfone pra ver sua dor 3, 2, 1 Ai, meu Pegou no osso, eu tenho certeza, rachou Alguém tem um garfo pra tirar Depois disso aqui? É, ficou bacana esse Bom, mas calma aí que falta mais um Onde vocês querem? Opa Opa Língua Língua Galera é 13, né? Luke Galera pede, Luke A voz do povo é a voz do capeta, mano Porque puta que pariu Então, meu querido Então, meu querido Faz as onças Olha o medo Olha o medo já, né? Bota a língua bem pra fora Ai, que delícia 3, 2, 1 Palavos aí pro menino Luke aí Que merece Muito obrigado vocês aí também, galera É nóis, é nóis Tá, cara sangrando Nossa Eu acho que hoje a gente passou um pouquinho dos limites Pô, só tão fazendo o bagulho com a cara, né, mano? Vamos fazer, eu acho que não dá mais nada Certeza absoluta 1, 1 Acabou o tempo? Não, não, não Eu quero uma pessoa, Rogério Vamos escolher uma pessoa Salmo, Salmo, corre, corre Uma pessoa que não participou ainda Deixa eu ver Vamos ver Aquela menina lá Vamos menina Menina é legal É rápido É um minuto É um minuto É o cara da pimenta ali Eu gostei de você Vem aqui Vem cá você também de novo Pô, mais tarde tem É né, mano Galera, o Rogério já achou que ia sair, né? Ah, tá geral Tomou só a pimenta Mas Temos aqui Corre, corre, acabou O teste da coquilha O que seria isso, mano? O teste da coquilha A gente faz um teste aqui pra saber se realmente protege E o Rogério vai dizer, né? Se vai proteger ou não É isso aí Mas olha só, olha só Galera, já acabou o negócio que a gente tem É o último, é o último Já acabou, é o último Representa, mano Representa Você só tem um chute Um bico É tipo, é isso É Só mede primeiro Vai com o peito Calma, calma Calma Sem ter que ser mal, né? Nunca vai ser dois só, né? Mano, vai com tudo Aqui, ó É aqui Foi mal Ô, Rogério Era só pra ver Mas é só pra ver Foi sem querer Já vimos que protege, vai lá Calma, mede, vai lá, calma Tô te segurando Você não vai cair Não, vai de novo aqui, ó Vai, bota o pezinho lá Tô te segurando Ela tá muito empolgada, eu tô com medo Arregaça Arregaça Vai, que te puxa Roberto, calma aí Ai, 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 ai Tá sem proteção na perna Calma aí Ó, 3, 2, 1 Vamos lá, Rogério Calma aí, mira, mira primeiro Mira Mira Calma, calma, mira Finge Ai, caralho Pode ir, Rogério Tá tranquilo? Pode, vai 3 Ai Nossa, foi no cu, hein Foi de bica? Caralho Pegou no orifício? Ele já tá acostumado com isso Nossa Por que que você tossiu? Eu tossei, ó O cara leva um xuxo no saco e fica tossindo, né? Tipo Mano, último, corre Último agora, Rogério Último agora, hein Mano, olha só Tranquilo Vai lá Trabalhei a palma de geral, mano Ó Vamos lá Todo mundo agora contando até 3 No 3 Você vai lá e rebenta, tá? Tá? Calma, mede, mede Só finge É isso aí Ó, mano Esse é o teu momento Gol aí 3 Pênalti, final do Copa do Mundo Vai, garoto Vai, garoto Não, não, não Pera aí Opa, calma aí Não, não, não Vai, vai Prepara Olha só Tá muito fraco Ó, se você Não agitar forte Eu vou dar um bico O Rod falou que ele subiu aqui Só pra fazer carinho Você veio pra fazer carinho no Rod, mano? Que isso Vem fazer carinho Vem fazer carinho Vem botando né Pra ficar brabo, né? Ah, veio pra fazer carinho Vai 3 3 2 1 1 1 1 Agora pegou Caralho Calma aí Nossa Palmas aí pros meninos Aí, ó Pô Rodzinho Galera, valeu Nós somos o LaFenix Aí, ó Muito obrigado Tamo junto E agora É nóis Vamos tirar uma selfie Aguenta aí Vamos tirar uma foto Vamos tirar uma foto Vamos fazer uma selfie Em geral Vamos lá Vamos lá Tira aí uma foto Todo mundo aí Gritando Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Quem quer dinheiro Aê, valeu galera É nóis Tamo junto Levanta a mão Obrigado.